E agora eu já estou com essa roupa aqui de dormir ainda E tipo, as pacintas, eu não sei que eles saíram Porque eles não estão aqui em casa Olha, aqui, pra cá o colchão da minha irmã O moleque não tem nada, então, não sei que elas saíram E também, gente, eu vou ter... Vou trocar minha roupa, escovar meu dente Já tomei café, né? Isso, então vamos lá Dá pra sempre fazer alguns jantar pras baby Já, gente? Eu vou dar jantar pras baby Porque as baby sentem muita fome na hora do café da manhã Então eu acho que eu vou preparar um suquinho Um arroz E outras coisinhas aí Feijão pras baby, né? De repente E agora... Então vamos lá Acho que eu vou fazer também um... Eu acho que eu vou fritar Eu acho que eu também vou fazer um suquinho de maracujá Ou um suquinho de morel Porque cada baby tem a sua preferidade Eu esqueci o nome, beleza? Tranquilo? Desculpa, gente Corta esse vídeo pra ratinho Eu tô brincando Eu só espirrei Eu acho que eu vou pôr Gente, pra não ser onde eu vou fazer Não, vai cair, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Estou com essa roupinha E agora eu vou escovar meu dente Eu vou escovar meu dente Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer as comidinhas para a Baby. E vocês acham que eu vou fazer um suquinho. Né? E eu vou procurar alguns potinhos aqui que eu tinha. Que eu não sei nem onde que tá, gente. Eu não sei nem onde que eu tinha vários. Esse daqui. Eu acho que esse daqui, gente. Esse aqui. Com essa tray. Eu acho que já tá bom para a gente poder fazer as comidinhas e o suquinho das nossas Baby. Quando chegar eu vou fazer com vocês. Pronto, gente. Já preparei tudo. Já trouxe os potinhos. A colherzinha para a gente poder cozinhar. O patinho para a gente fazer o suco. Eu acho que só isso mesmo. Não demora as Baby. Juntos tá com fome. E eu vou pegar a outra mamadeirinha para dar para a Nicole. E para o João eu vou preparar um leitinho. Um leitinho normal, gente. Já vou puxar então aqui a minha cadeira para a gente poder preparar esses lanchinhos. Esses petiscos das nossas Baby. Mas eu não vou poder demorar muito longo. Porque eu não posso demorar para gravar o vídeo. Então vai ter que partir para a parte 2. Tá bom, gente? Já descobriu meu dente. Agora tchau, tchau. Ui. Não tá aqui não, mano. Ui.